Então, prosseguindo com essas apresentações mais picotadas e esporádicas que eu tenho feito de resultado da pesquisa da mente revolucionária, eu vou ler aqui um trecho que eu lutei para a Isabela ontem e em seguida vou continuar essa exposição oralmente. É claro que na própria leitura eu posso intercalar alguns comentários orais, mas a rigor dessa gravação é a continuação do que está escrito. Eu vou colocar as duas coisas, esse escrito e a gravação que a continua no site do seminário. Então, o texto chama-se Objetividade e Imaginação. É um título provisório porque isso aqui é um parágrafo de um capítulo da mente revolucionária. Informa aos interessados, as pessoas vêm perguntando como é que está o livro, eles diziam até o momento 550 páginas e acredito que isso é menos da metade do que nós temos que fazer. Tantas são as partes faltantes, das quais algumas nós gravamos aqui, mas não temos uma versão em texto ainda, então temos no máximo uma transcrição que não está pronta para a publicação de maneira alguma e tem que ser encaixada no dever do lugar. A existência de um mundo único e a nossa própria existência dentro da unidade universal são as condições mais elementares de todo conhecimento. Sem a unidade real, nenhuma só afirmação, nenhum só ato poderiam chegar à sua conclusão sem ser amputados a meio caminho pelo corte entre os mundos. No entanto, é certo que os sentidos não nos dão nenhum conhecimento dessa unidade. Tudo o que eles nos fornecem são fragmentos, não só descontínuos, mas separados entre si por abismos intransformíveis. Quando vemos um cão que late, temos a impressão visual da sua figura e a audição do som que emite. Como sabemos que ambos provêm do mesmo sujeito agente? Só temos a visão e a audição separadas. Nenhum sentido extra informa-nos da unidade substancial da fonte que origina esses dois estímulos distintos. Esta observação levou muitos filósofos a supor que a unidade do real, e mesmo a de cada ente real tomada separadamente, é uma construção do nosso psiquismo. Aí reside o princípio mesmo da filosofia de Kant. Tudo o que sabemos do mundo são fragmentos esparsos. O mundo, o mundo enquanto tal, ou seja, o mundo enquanto unidade, é construído dentro de nós. Mas é claro que a solução kantiana implica uma contradição. É certo que enquanto puros sujeitos cognoscentes abstratos, tomados no sentido cartesiano, que é exatamente o ponto de partida do Kant, podemos estar seguros da nossa própria unidade, independentemente até da existência de um mundo. Quer dizer, o eu que se isola e tem consciência da sua existência, da sua unidade, pelo menos naquele momento. Mas essa certeza só aparece no instante atomístico do cogito ergo sum, e depois desaparece. Transcorrido um momento, o eu cartesiano já não pode sequer se recordar de ter tido antes a certeza da sua própria existência. Pois o reconhecimento da identidade entre duas certezas, vivenciadas em momentos diferentes, requer a continuidade do eu pensante no tempo. E esta, com toda a evidência, não pode ser provada pela experiência instantânea do cogito atomístico. Quando Descartes diz, eu penso logo existe, o cogito ergo sum. Isto é verdade todas as vezes que eu penso isto, e no momento em que eu penso, então se você pensa duas vezes a mesma coisa, você não pode nem ter a certeza, é certa, de que é o mesmo eu que está afirmando a mesma coisa a respeito de si próprio. Porque daí você precisaria ter a certeza da continuidade do eu no tempo. Mas acontece que o cogito é atomístico, ele só é um instante separado, não tem transcurso. Então, evidentemente, esse eu do Descartes só pode existir atomisticamente, ele não pode falar a respeito de si mesmo no passado, que é exatamente o que Descartes está fazendo no livro, no livro da Meditação de Filosofia I. Quanto mais impossível não seria, então, expressar em palavras a experiência do cogito, sem a certeza da continuidade no tempo, entre o sujeito da experiência e o sujeito do discurso. Aliás, isso é uma coisa que falta, não? Não, não, vamos dizer nas Meditações de Filosofia I. No caso desse primeiro Descartes, dizer, prove que este sujeito do qual você está falando é você. Prove que este eu do qual você fala é você. Não tem nem, é impossível qualquer prova disso, porque não há conexão entre o eu do corte, quer dizer, o eu que se afirma a si mesmo como existente no instante em que afirma, e o eu que depois narra essa experiência. Não há nenhuma conexão entre um e outro. Se, de fato, a unidade do mundo é um produto do nosso modo de conhecer, como diria Kant, e não dada a realidade, quem fala e escreve a respeito disso, opera o impossível, a passagem do interior a um exterior, que não existe, exceto como criação do mesmo interior. Aquele que fala e escreve, tem a certeza de fazê-lo para um público que existe fisicamente fora dele, num mundo objetivo, tão independente dele, que continuará a existir e a lê-lo depois que ele cessar de existir, ou pelo menos depois que ele parar de escrever. no instante em que você põe o ponto final no livro, você não tem nenhum leitor, quer dizer, o livro começa a existir, vamos dizer, como produto comercial, depois que você põe o ponto final. Está certo? Portanto, este mundo de leitores, ao qual você espera atingir, ele tem necessariamente de existir independentemente de você. Ou seja, porque não é o livro que está produzindo os seus leitores, você está escrevendo para os leitores. Se a existência da posteridade no mesmo mundo onde estou agora é apenas uma síntese operada na minha mente, não faz sentido nenhum esperar que os produtos objetivados dessa mente permaneçam existindo na mesma unidade do mundo depois que a mente cessar de operar. De nada vale aqui o subterfúgio de que a unidade do mundo não é puramente subjetiva, mas intersubjetiva. É uma objeção que fatalmente acontece. Qualquer kantiano dirá, não, mas você está atribuindo, dizendo que o Kant reduz a unidade do mundo a uma coisa subjetiva, quando não é bem isso que ele diz. Ele diz, a unidade do mundo é determinada pela forma do nosso conhecimento, mas essa forma não é individual, ela é compartilhada por todos os homens, ela é universal, no sentido de ser intersubjetiva. Então, de nada vale aqui o subterfúgio da intersubjetividade. Entre a subjetividade do autor e a do leitor, há uma série de mediações físicas, papel, tinta, serviços gráficos, etc., que não podem ser ao mesmo tempo uma criação dessas subjetividades e o órgão material que permite a sua comunicação. Você diz, não, mas a unidade é intersubjetiva, eu digo, bom, então foi a unidade intersubjetiva, é que cria o papel. Mas o papel é o elo material que permite a comunicação entre um e outro. Mas se ele permite a comunicação, é porque ele não é nenhuma coisa nem outra, ele não depende nem de um nem de outra, ele é uma terceira coisa. Agora, se só existe, e tem a subjetividade de um lado, e tem a intersubjetividade do outro, o que fazer com o papel? Cuidado, onde aparece o papel? Se a filosofia de Kant pode ser escrita e publicada, é porque ela está errada em algum ponto. No entanto, a observação que lhe serve de ponto de partida continua firme e inabalável. Nada podemos fazer ou conhecer-se sem a unidade do mundo, e essa unidade não nos é dada pelos sentidos. Mas o tópico ainda seria tentar restaurá-la depois de ter picotado ainda mais o material dos sentidos mediante a exclusão dos estímulos secundários e a redução dos primários às suas contrapartidas matematizáveis e mensuráveis. Exatamente o que faz Newton, Galileu, etc. Ele vai pegar de todo o mundo dos sentidos e vai separar, vamos dizer, aquelas sensações primárias, que são, por exemplo, volume, quantidade, forma, etc. E aquelas que são subjetivas, como por exemplo a cor, o gosto, etc. Exclui as subjetivas, exclui as subjetivas ou secundárias, fica só com as primárias e opera as medições em cima delas. E daí você obtém uma descrição. E, bom, essa descrição não pode, de maneira alguma, dar para você uma ideia da unidade do mundo, porque ela se baseia no pressuposto da unidade do mundo. Só que, se a unidade do mundo não é dada nem sequer pelos sentidos, tal como operam na vida real, essa é uma experiência real, muito menos ela pode se dar nesta seleção dos sentidos, que é o material de observação das ciências, que é só as qualidades ditas primárias. se o material do sentido já é incomunicável, é sempre separado, picotado, mais ainda, ou serão esses dados, ainda separados e já picotados, mais ainda pela ciência. se o próprio universo do sentido já é um farelo de estímulos soltos, subdividir cada grão de farelo só pode nos afastar cada vez mais daquela unidade sem a qual nada podemos conhecer. A ciência tem como seu principal fundamento a unidade do real, mas não pode provar que essa unidade existe. Quer dizer, não só ela não pode provar que essa unidade existe, e ela ao mesmo tempo continua dependendo dessa unidade, mas o próprio procedimento, o próprio método científico, afasta ainda mais da percepção dessa unidade. É fatal, pois, admitir que ou todo o nosso conhecimento é uma criação subjetiva, sem nenhum poder de preensão sobre a substância do real, ou que temos alguma via de acesso ao conhecimento da unidade do real, acima e para além dos sentidos e de toda a ciência. Aristóteles, os espolásticos, os filósofos pocês da linhagem de Thomas Raine e mais recentemente George Moore reconheciam a existência de um conhecimento sensível, geral, por trás e por cima dos cinco sentidos específicos. Por exemplo, as sensações de movimento e repouso, a forma e o tamanho de um objeto, bem como sua unidade e seu número, podem ser percebidos tanto pela visão quanto pelo tato. Então, você coloca três bolinhas, você vê que são três bolinhas, ou você fecha os olhos e põe. Pode contar as três bolinhas. O tamanho de uma coisa também, você pode medir, fecha os olhos e mede pelo... pelo tato. Se ele está parado ou em movimento, você também pode sentir-se na pele ou ver. Dessa observação e de outras tantas similares, aqueles filósofos concluíram que devia existir um sentido comum, capaz de apreender a unidade dos objetos por trás das informações sensíveis e redutíveis umas às outras. O sentido comum, os sensos comunes, não seria, nesse caso, a atividade de nenhum órgão em especial, mas uma função da própria unidade corporal do sujeito cognoscente. Quer dizer, como você é uma unidade corporal, você capta as coisas como unidades corporais. Que algo assim deva existir, é, como observou Moore, uma exigência lógica incontornável, incontornável, de vez que sua negação leva a contradições absurdas. Esse, vamos dizer, é um dos argumentos do Moore, a questão da unidade do mundo, se você nega, você chega, logicamente, em contradições. No entanto, também é fato que a própria unidade corporal do sujeito, incluindo suas sensações internas e a visão externa que ele tem de seus próprios membros e movimentos, é bastante problemática e pode ser dramaticamente afetada por estados patológicos ou hipnóticos. Então, por exemplo, o sujeito esquizofrênico, ele vê o braço, ele afirma que o braço não é dele, é certo, por exemplo. Ou o sujeito hipnotizado, já que ele está fazendo, ele faz certos gestos, no instante mesmo que ele diz que ele não está fazendo nada. O sentido comum pode nos dar a percepção da unidade dos objetos percebidos, mas nem de longe nos fornece a certeza da unidade do real como um todo. Louis Laverle buscou resolver o problema postulando a ideia da experiência inicial da pura e simples presença do ser. Antes de podermos subdividir a nossa experiência em interna e externa, recebida e construída, passada e presente, sensível e não sensível, etc., temos de sofrer o impacto da presença do ser e da nossa presença no ser. Sem essa experiência inicial, uma experiência indiferenciada, é que não se pode nem dizer se é interna ou externa, essa distinção é posterior, quer dizer, o que é interno e externo, se é uma divisão que você faz na própria massa do ser, por assim dizer, do mesmo modo como subjetivo e objetivo, ou anterior e posterior, todas as distinções, todas as distinções só se operam porque tem a presença do ser e nela se operam as distinções. Sem a experiência inicial, nenhuma outra experiência seria possível. Qualquer um pode testar a veracidade disso, experimentando por si mesmo a absoluta impossibilidade de conceber um puro nada, porque o puro puro nada teria que excluir você mesmo. Você não pode se conceber como inexistente. Quer dizer, que no fundo é esse o segredo do corte. Não é que eu penso, logo existo. É que pensando eu não posso me conceber como inexistente. Algo há, tal é, segundo Mário Ferreira dos Santos, o princípio supremo e incontrovertível de todo conhecimento. Isso resolve o problema? Resolve-o em tese e metafisicamente. O ser indiviso que nos abrange se impõe por si mesmo como um axioma mudo, contra o qual todo o discurso seria vão. Não obstante, um fundo de dúvida permanece. Como condição da possibilidade de consciência, a unidade do ser não pode ser ao mesmo tempo um dado da própria consciência. Ela fica, por assim dizer, no fundo da consciência, sem poder apresentar-se propriamente diante dela. De outro lado, ela apresenta-se indireta e simbolicamente em cada percepção singular. Quer dizer, cada percepção singular está afirmando ao mesmo tempo a unidade do real dentro da qual essa percepção acontece e dentro da qual o seu objeto e o sujeito dela estão. Está certo? Mas eles, vamos dizer, esta, a unidade do real está, não está própria, ela não é por si mesmo um objeto de percepção. ela é a condição de possibilidade da percepção. Mas ela própria não pode ser percebida. Nesse hiato entre o fundamento da possibilidade da consciência e a consciência exercida como ato neste ou naquele momento do tempo, podem-se introduzir todas dúvidas céticas que, embora negando-se a si mesmos ao negar a unidade do real, continuam eficazes como negações não dessa unidade em si, mas da consciência que podemos ter dela. não dá para negar a unidade do real, mas dá para negar que você a conheça. Está certo? Então, eu admito, vamos dizer que eu sou cético, eu admito a unidade do real, você também admite, só que eu digo que nós não podemos conhecê-la, está certo? E que você também não pode conhecê-la. Então, ela se torna o quê? Matéria de fé. Quer dizer, é uma afirmação, um pressuposto não provado. se a unidade do real só é acessível indiretamente, não se pode ter dela uma certeza intuitiva, mas somente uma demonstração por absurdo. Ou seja, se você a nega, você já há conclusões absurdas. De experiência que era, a presença do ser torna-se uma afirmação lógica, eternamente discutível como todas as afirmações lógicas. Bem sabemos o que há de artificioso, de postiço nessas contestações, mas ainda nos falta o dado incontestável da experiência com que possamos aplacar a dúvida séptica. No entanto, esse dado existe. Basta fecharmos os olhos e ele se apresenta diante de nós sob a forma de um fluxo de imagens, sons e outras sensações absolutamente inseparáveis entre si. As imagens do sonho e da imaginação não podem fazer falar os nossos sentidos separadamente, porque esses sentidos estão adormecidos. Quer dizer, quando você ouve um som, o seu sonho, você está sonhando, você ouve um som e vê uma figura, você não está recebendo um por um sentido e outro por outro. Por que? Os dois estão adormecidos. Na verdade, você não está vendo e nem ouvindo nada. Está certo? aí a unidade de som e imagem, por exemplo, não se apresenta como a ação de um senso comum que unifica os dados de dois sentidos ao mesmo tempo, mas vem a nós de modo direto e inseparável. Você não pode nem pensar que existem um senso comum para unificar isso aí, porque só pode unificar o que está separado e ali não está separado. Quer dizer, esse fenômeno a imagem que é ao mesmo tempo o som e o som que é a imagem. Está certo? Isso acontece no sonho. E até na imaginação podemos fazer isso também, até acordado, sonhando acordado. Mais ainda, os dados que na percepção de visília jamais poderiam aparecer se não separados por enormes diferenças de tempo e espaço, aí se apresentam juntos. No mundo dos sonhos, um velho pode ser ao mesmo tempo criança. os edifícios podem voar como passarinhos, as árvores falam e o futuro está presente junto com o passado. Agora, se nós tomarmos como realidade básica, se aceitarmos como realidade básica o mundo dos sentidos e mais ainda, esse mesmo mundo recortado e subdividido pelas ciências, jamais chegamos à unidade do real. E ao mesmo tempo, tendo essa unidade do real se apresenta a nós em sonho, logo a neutralizamos como pura criação da nossa subjetividade isolada. Ou seja, na vida de vigília, num mundo que nós acreditamos ser real, a unidade do real nunca aparece. E no entanto, sabemos que sem essa unidade, o real não seria real de maneira alguma. E no mundo dos sonhos, da imaginação onde temos alguma experiência desse real, dizemos que isso não é uma experiência, mas apenas uma invenção subjetiva da nossa mente. Então, ficamos sem unidade de qualquer maneira. Na experiência real, não há unidade. E onde há unidade, não há experiência real. Bom, há nessa atitude dominante na nossa cultura uma absurdidade patente. Se nós sabemos que a unidade do real é a condição de todo conhecimento e a ponte entre o subjetivo e o objetivo, com que direito reduzimos a puro delírio subjetivo justamente a função que nos dá alguma experiência daquela unidade. Se através do sonho e da imaginação nós podemos vivenciar algo dessa unidade, está certo? Então, é claro que nós estamos vivenciando algo sem o qual nada mais poderia ser conhecido, nem aquilo que nós chamamos de objetivo. Então, tem algum erro nisso. Não tem bem, todos os sentidos, sem exceção, só funcionam de maneira atomística. Nenhum deles nos revela um objeto inteiro e nenhum deles pode continuar em ação sobre o mesmo objeto por mais que alguns segundos. O mundo sensível considerado em si mesmo não é senão um farelo de impressões soltas, separadas e incomunicáveis umas das outras. Isso não constitui de maneira alguma um mundo. Kant tinha toda razão ao dizer que esse farelo só adquire forma e figura na imaginação. Ele errou, porém, ao considerar que imaginava a pura criação subjetiva, mesmo intersubjetiva. se a nossa subjetividade está separada da realidade do mundo, como dizia Montaigne, nós não temos acesso ao ser. Kant também reconhece, aceita isso, não temos acesso ao ser, só temos acesso ao fenômeno. se essa nossa subjetividade está totalmente separada dos fenômenos, como pode ser ela mesma ao mesmo tempo o fator que unifica o mundo e torna a realidade desse mundo possível? Tem alguma coisa errada aí, não é possível. Tem algum absurdo que entrou aí no meio desse raciocínio. se os sentidos e a ciência baseada na sua matematização só nos dão fragmentos separados e se por outro lado sabemos que fragmentos separados não podem existir de maneira alguma, que só a unidade do mundo lhes garante alguma existência efetiva, por que deveríamos chamar de objetiva a apreensão dessa pleira de inexistências e de subjetiva a função que capta justamente algo do próprio fundamento da possibilidade de ter de qualquer existência e de todo qualquer conhecimento. Sem a menor sombra de dúvida a imaginação é a função que mais nos aproxima da unidade do real. Ou a única. Se tem uma pista para a unidade do real está na imaginação e é portanto nela que está a garantia de todo o conhecimento possível. Como é que acontece isso? Você vê é só você fechar os olhos e você vê que imagens estão correndo dentro da sua mente o tempo todo. Elas não param um único minuto, um único segundo. A atividade onírica, por assim dizer, é a coisa mais constante, é mais constante do que a respiração. Ela nunca para. É só você prestar um pouco de atenção, você vê que as imagens continuam fluindo e elas estão sempre por baixo da percepção que nós temos pelos cinco sentidos. Portanto, esta função unificante não é como é que se diz temporária, não é intermitente, ela é contínua. A continuidade dela é que absorve os dados dos sentidos e articula no mundo. mas ao mesmo tempo essa continuidade do processo imaginário é a continuidade da nossa própria existência interior. Se eu quiser contar a minha história, eu vou ter que contá-la como uma série de episódios separados, absolutamente inconexos. ou seja, nem mesmo a minha recordação consciente que eu tenho da minha própria história pode me dar a unidade do meu próprio personagem. Quer dizer, é só essa corrente onírica que nunca para que me dá a ideia da minha unidade. Está compreendendo? mais ainda nesse fundo onírico se dão alguns fenômenos extraordinários como por exemplo aquele que eu mencionei na última aula do curso de sábado da experiência da Universidade de Minnesota com as quatro pilhas de baralho. Eu repeti brevemente aqui. Fizeram a seguinte experiência, botaram quatro pilhas de baralhos, duas vermelhas, duas azuis. e você vê que tinha que ir tirando cartas. Algumas das cartas davam um prêmio em dinheiro e outras uma multa em dinheiro. Mas acontece que as cartas não estavam distribuídas aleatoriamente. Nas pilhas de duas pilhas vermelhas os prêmios eram altos e as multas eram mais altas ainda. Nas pilhas azuis os prêmios eram baixos mas as multas eram mais baixas ainda. Então, logicamente é mais vantagem você operar só com as pilhas azuis. Está certo e não arriscar a vermelha? Muito bem. Os autores da experiência notaram que para o sujeito perceber esta regra de que era mais fácil era melhor arriscar nas azuis do que nas vermelhas levavam aproximadamente 50 jogadas em média. Depois de ter tentado 50 cartas ter se ferrado várias vezes na pilha vermelha e ter se dado bem na azul o sujeito chegava a conclusão de que valia a pena pegar as suas cartas da pilha azul. Porém, ao mesmo tempo eles tinham colocado uns eletrodos nas mãos que mediam a quantidade de suor da mão do sujeito. O suor reflete evidentemente um estresse um nervosismo de uma coisa assim e eles notaram que o suor aparecia a mais na mão das pessoas quando elas pegavam cartas do bloco das pilhas esquerdas a partir da décima jogada. ou seja aí cada um já tinha feito uma espécie de raciocínio inconsciente que para se tornar consciente levava mais 40 jogadas. Ou seja cada pessoa já sabia algo que ela não sabia que sabia. Então vamos dizer aqui não é uma verificação intuitiva nos dois casos é um raciocínio indutivo que foi feito. Só que inconscientemente a indução já tinha chegado a sua conclusão na décima jogada e conscientemente só na quinquagésima. Ora significa que justamente neste fundo de imagens que estão fluindo o tempo todo o raciocínio já tinha sido feito e perfeitamente correto e muito mais rápido do que no outro. Por que que isto acontece? Por que o primeiro raciocínio foi feito não com símbolos e conceitos criados pela mente estabilizados está certo? E usados como vamos dizer num raciocínio lógico qualquer. Tinha sido feito diretamente com o material dos sentidos. Ora a imaginação ela pode operar diretamente com o material dos sentidos. o raciocínio não pode. Então quer dizer a imaginação é claro que ela tem outras funções também mas uma das funções dela é completar raciocínios inteiros usando como material não símbolos acumulados nela própria e transformados depois em conceitos e termos mas os próprios dados dos sentidos imediatamente. Se há uma diferença entre uma pessoa inteligente e uma pessoa burra é que a pessoa burra confia só no segundo raciocínio que é uma pessoa inteligente ela está mais atenta a este fluxo profundo você está entendendo ou não? Ora se você consegue raciocinar imediatamente com dados dos sentidos e não apenas com símbolos não há mais aquela separação entre a mente e a percepção entre a mente e os sentidos os dados dos sentidos as presenças mesmas das coisas são os elementos lógicos com que a imaginação trabalha então você tem ali você tem a experiência viva da conexão entre interior e exterior desde que você seja atento o suficiente para acompanhar este fluxo profundo está certo? Ora note bem que entre aquela primeira apreensão que tem após a décima jogada e a segunda existe um trabalho mental monstruoso você tem que recordar várias vezes a mesma coisa o circuito inteiro que ele percorreu várias vezes dar nome às coisas criar conceitos para daí chegar à conclusão pô vale mais a pena operar com as cartas das pilhas azuis está certo? e no primeiro caso praticamente não houve trabalho algum você não está lidando com o material da sua mente a sua mente está repito usando como não sinais ou signos que você guardou na sua mente mas os próprios objetos presentes você está por assim dizer pensando com a mão isso é evidentemente muito mais inteligente do que você pensar com esquemas especiais em palavras que só representam as realidades de modo indireto então este tipo de conhecimento este vamos dizer este tipo de apreensão da realidade só é possível nesse fundo vamos dizer onde os sentidos se misturam com as imagens internas de maneira inextricável porque se você está usando a própria vamos dizer a mão o baralho a carta que você está vendo você não está pensando nada você está captando não a conexão lógica entre vários elementos que você pensou mas está pegando a conexão lógica tal como ela se apresenta na própria realidade está entendendo? então fica aí esclarecido porque que este fluxo de imagens onde é praticamente impossível você separar o que que é sensação o que que é memória o que é imaginação está continuamente recebendo novos elementos processando devolvendo atuando sobre eles dando um feedback para a realidade e compondo todo esse mundo que outras pessoas falam vamos dizer da tal da comunicação não verbal se sumisse esta função da mente humana o raciocínio seria impossível porque o raciocínio não passa de uma elaboração de segundo grau feita em cima desse material quer dizer você quando a transformação desse material em esquemas primeiro o esquema idético quer dizer a repetição esquemática da mesma coisa depois o esquema idético vai o esquema fático e depois o esquema idético um pré-conceito por exemplo e por fim o conceito da palavra na medida que você vai fazendo isso você vai se afastando da experiência imediativa e você fica a impressão que você só tem duas coisas de um lado você tem a unidade do raciocínio que você fez e do outro lado você tem uma experiência caótica os dados soltos da experiência que só o pensamento unificou não é isso que acontece o seu fluxo interior de sensações e imagens já está unificando tudo está certo por quê? porque ele está próximo da experiência sensível ele não precisa unificar nada porque ele está captando a unidade que já está abada no próprio processo sensível está entendendo? ou seja a relação que existe a relação proporcional que existe entre as quatro pilhas de cartas não é um produto da minha mente ela está nas cartas eu posso perceber na minha mente se eu criar representações e signos das cartas e montar todo o raciocínio do tipo mas eu posso perceber já diretamente nas cartas exatamente como o suor na minha mão percebe antes que eu tenha me dado conta disso por outro lado vamos dizer este mundo de imagens que você já não pode dizer que é interior ele é exatamente um contato próximo entre interior e exterior ele não tem como se expressar a não ser de duas maneiras ou ele se expressa na linguagem do raciocínio após ter passado por todas essas conversões que o afastam da experiência imediata então você fica com a certeza do raciocínio mas você ainda não sabe como conectar esse raciocínio com a realidade exterior tal como René Descartes após ter provado a existência do próprio eu já não sabe achar a ponta entre esse eu e o mundo exterior ou então você expressa essa experiência mediante símbolos que evoquem imaginativamente a mesma experiência na mente das pessoas então aí você tem toda a linguagem da poesia do mito da narrativa etc, etc ou seja note bem quando você lê a poesia ou vê um filme ou assiste uma festa de teatro ou uma música etc, etc você não pode dizer que isso é uma atividade interior da sua mente porque isso vem vindo de fora uma peça de teatro está acontecendo efetivamente na sua frente e mesmo que seja um poema vamos dizer a métrica do poema e os sons estão todos ali gravados você está recebendo aquilo então é mundo exterior na leitura da poesia na audição da música você tem de novo a mesma vivência da conexão entre interior e exterior e da participação da sua psique na unidade do real você está entendendo? ora mas se a unidade do real é a única garantia de todo o conhecimento possível isso significa que só na esfera desta experiência imaginária e da sua expressão em símbolos é que nós podemos ter a garantia da unidade do real e portanto da validade dos nossos conhecimentos estão compreendendo? entende a gravidade disto? isso significa que você ter um universo simbólico adequado à unidade do real coerente com ela e que nunca se fecha na sua subjetividade nunca isola a sua subjetividade a não ser por momentos para a autoreflexão mas sabendo que você continua vivenciando a experiência da participação isso aqui vamos dizer é o fundamento de todo o realismo de toda a realidade do conhecimento inclusive do conhecimento científico é a mesma coisa que dizer se você não tiver o imaginário certo e portanto o mito certo se você não tiver aquele tecido de analogias de símbolos adequado você está fora da realidade é por isso que existiram civilizações inteiras que não tiveram ciência no nosso sentido mas não teve uma que não tivesse rito símbolo mitologia etc etc porque esta é a garantia do nosso conhecimento está entendendo? este é o fundamento da validade do nosso conhecimento isso significa que você acreditar no mito certo é mais importante do que acreditar na teoria científica certo na teoria científica ela não é senão vamos dizer uma versão reduzida remota e muito indireta da verdade que já está dada no mito chamando de mito vamos dizer sem dar a conotação de coisa inventada ou artificial se o mito se compõe de coisas que aconteceram efetivamente na realidade e se ele por sua vez nos fornece pela riqueza do seu simbolismo elementos suficientes para unificar sua imagem do mundo e para permitir a sua ação adequada no mundo ele é mais verdadeiro do que qualquer teoria científica deu para entender? por isso quando tu rezar creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do Céu da Terra Jesus Cristo é o único filho nosso você crê nisso é muito mais realista é muito mais verdadeiro do que acreditar em qualquer teoria científica porque toda teoria científica vai sempre se basear em alguma mitologia se essa mitologia romper com a unidade do mundo ela é falsa por exemplo o fato de que na física até hoje ninguém não tem a teoria unificada da física já está quase na hora de desistir dessa ideia mas se uma ciência não consegue sequer se unificar a si mesma em que sentido ela consegue ser dita verdadeira ela é verdadeira contra fragmentos que ela mesma recortou e que ela escolheu mas ela não é verdadeira porque faça a realidade do mundo está compreendendo? se ela se encaixar dentro de uma representação mítica verdadeira ela passa a ser verdadeira se não ela é falsa então ora quando surge vamos dizer a ciência moderna chamada ciência moderna no século XVI a primeira coisa que ela faz é destruir a unidade do mundo simbólico do qual ela mesmo ela se origina aí existe por exemplo este livro muitíssimo interessante do autor francês Jean-Pierre Cavallier que chama Descartes A Fábula do Mundo eu vou ler alguns pedacinhos aqui para vocês Jean-Pierre Cavallier Descartes A Fábula do Mundo publicado pela VIN em 1991 A noção de mundo implícita na cultura científica do começo do século XVII revela-se indissociável de uma metáfora a metáfora do teatro então e ele vai examinar justamente um tipo de edifício que é o encontro vamos dizer da ciência nascente com o teatro que é o que? o anfiteatro de anatomia as aulas de anatomia são não teatro então ele estuda a estrutura daquele teatro para mostrar qual era a representação mítica do mundo que estava implícita naquela atividade então ele diz para a tradição quer dizer para a antiguidade e a idade média a vida é concebida como paradigma de todo ser vivere viventilus est esse para o vivente o viver é ser diz a tradução latina de Aristóteles e Alberto Magno comenta ex coposit vitam superfluum fruit adere esse quando você postulou a vida é superfluo você acrescentar o ser porque se tem vida tem ser para a teologia escolástica Deus no ato criador confere ao mesmo tempo a vida e o ser porém eis que com o advento da anatomia o cadáver se torna o paradigma do vivente quer dizer o corpo humano é estudado sobretudo no cadáver é decomposição das suas várias partes a medida de cada pedacinho separado e depois isto tudo vai sendo juntado para compor uma fisiologia mas sempre existe um hiato entre a anatomia e fisiologia veja não é possível a partir da anatomia explicar a fisiologia sem anatomia fica difícil você não sabe as partes mas se você pegar todas aquelas partes está certo e não dá para explicar a fisiologia por quê? porque a anatomia do morto é a mesma do vivo daí vai surgir uma série de teorias vamos dizer do fluxo vital tentando colar os dois pedaços mas o fato é que se separou quer dizer se você começa a estudar vamos dizer o funcionamento do ser vivo a partir da estrutura do morto tem um ponto que você vai precisar fazer um salto salto epistemológico porque não tem não tem continuidade entre uma coisa e outra o pente já não é mais na medida em que é vivente a partir do momento em que a vida é compreendida a partir do cadáver o vivente pelo exame do seu modelo mortuário é confrontado com o seu próprio não ser tem aqui o ser vivente e tem ali a imagem do não ser dele que é o morto e é nesse morto que ele vai se estudar portanto ele vai estudar o ser com o barma não ser quando a vida cessa de circular o mundo e o homem entram em decomposição despedaçamento fragmentação corrupção evanescência de toda a realidade porque se desfaz a unidade vital do cosmos o teatro mundo das sombras e em sua apoteose barroca mundo do ilusório do não real o teatro é o lugar por excelência onde se desenrola essa crise da ontologia quer dizer plaga da divisão da unidade do ser daí ele lembra ele pega um quadro pintado por um pintor holandês Jean-Baptiste Vénix 1643 pintou um retrato de René Descartes segurando um livro onde estão escritas essas palavras mundus mundus est fábula o mundo é uma fábula e daí diz o Cavalier é difícil encontrar no século XVII um autor que não explore o motivo da fábula ou do teatro do mundo ora Descartes é autor de uma obra a qual ele deu o nome de mundo tratado do mundo ora o tratado do mundo é a obra científica por excelência de Descartes onde ele vai explicar vamos dizer depois de ter dado seus preceitos metodológicos suas considerações filosóficas etc bom agora como é que é o mundo mesmo considerado na sua materialidade e ele expõe isso só da forma o que? de uma fábula de uma obra de ficção e peraí este mundo onde estão lá vamos dizer as realidades extensas na divisão de res extensa res forja coisa extensa coisa pensante esse não é o verdadeiro mundo? na verdade não pode ser porque quem mede a coisa extensa é a coisa pensante portanto a coisa extensa passa a ser função da coisa pensante e o mundo então automaticamente se transforma em fábula a metáfora do teatro do mundo na época barroca assume desde logo um sentido ao mesmo tempo cosmológico e moral a ideia força segundo a qual o mundo é um teatro revela-se estreitamente ligada a uma concepção artificialista da natureza estudar a natureza consiste agora em descobrir por quais mecanismos dissimulados aos espectadores se produziram os fenômenos que formam os cenários cambiantes e variados do mundo eu comentei isso brevemente no Jardim das Aflições onde eu recordo aquela figura nascentista onde um indivíduo ele atravessa o mundo das aparências sensíveis ele fura o véu das aparências sensíveis ele fura e por trás disso ele vê o que? vê uma série de engrenagens ou seja as engrenagens a máquina é que é a verdadeira realidade o mundo sensível é apenas uma fábula e por trás tem o que? tem uma mecânica a mecânica que passa a ser a verdadeira realidade mas que paradoxo porque a mecânica é obtida através das mensurações as mensurações são feitas exclusivamente pela nossa mente e este mundo das mensurações passa a ser embora tenha sido inteiramente inventado por mim ele passa a ser verdadeira realidade e tudo aquilo que eu encontrei no mundo passa a ser fábula então assim tudo é fábula menos eu eu sou real mas o resto é tudo uma historinha a história da carochinha a exemplo das relações sociais suspeitas de histrionismo generalizado quer dizer as relações sociais são o mundo do fingimento etc as aparências do mundo físico são percebidas como máscaras e por trás dela tem o que? a verdade a mecânica e a verdadeira realidade claro que isso é uma concepção artificial e totalmente mortuária quer dizer só aquilo que não tem vida é verdadeiro é claro que o que é macabro natureza e sociedade parecem obedecer fundamentalmente é uma mesma estrutura a estrutura da teatralidade a ciência aparece então indissociável de uma moral em última instância buscam-se nos bastidores do mundo as regras de encenação capazes de assegurar aos atores um bom desempenho com toda a ambiguidade moral que esse imperativo de ter sucesso na ordem do parecer não deixa de suscitar porque a moral consiste apenas em você captar as regras que estão no fundo da realidade para produzir a impressão de vida então quer dizer o mundo da hipocrisia social se repete sendo uma espécie de hipocrisia da natureza note bem relacionem isso com o que eu disse na outra gravação sobre o absolutismo quando o advento do Estado moderno para neutralizar as guerras de religião faz do Estado uma dimensão separada das questões morais e religiosas criando portanto um abismo entre o mundo da convicção íntima e o mundo da ação social permitida quer dizer você pode ter as suas crenças lá no fundo e tal mas quando você agir como cidadão ou como súbito você tem que agir apenas da coisa que as normas do Estado isso aconteceu na mesma época então aí rompeu-se vamos dizer a unidade da natureza rompeu a unidade da consciência do eu e rompeu os princípios da moralidade a moralidade passa a ser um fingimento então a partir daí é que surge vamos dizer o mundo das falsas autobiografias como a do próprio René Descartes de Michel de Montanha do Sul mais tarde do Sul o Sul vai agravar a coisa o Sul já é dois séculos mas aí já está muito agravado e prossegue aqui a sessão de anatomia desenrola-se numa arquitetura teatral circular ele pega um anfiteatro da cidade de Leiden reproduz ali a gravura e analisa aquilo desenrola-se de uma arquitetura teatral circular inspirada no modelo vitruviano de Vitruvios o grande arquiteto essa associação da ciência e do teatro na aurora da modernidade é carregada de significação a anatomia tem o valor de um modelo para a ciência experimental nascente como o teatro ao mesmo tempo tem para as artes do visível a lição de anatomia é aquele espetáculo científico no qual a máquina do corpo é pacientemente desmontada peça por peça nas gravuras do anfiteatro de Leiden o espectador é atingido em primeiro lugar por aqueles esqueletos de homens e de animais você tem a mesa ali onde recupera a dissecção do cadáver em volta você tem a plateia e em cima você tem uma galeria de esqueletos de homens e animais cada um com a bandeirinha lembrando o tema da precariedade da vida vita brevis a vida é breve pulvis et umbra sumus nós somos pó e sombra estamos realmente em presença de um teatro da vaidade um teatro da morte é bem a ciência moderna que aí se afirma o esqueleto e mais genericamente o cadáver permanece ainda um símbolo mas ele é já antes de tudo um objeto de estudo de análise de classificação a ciência não objetiva assim o corpo humano se não fazendo abstração na sua prática fazendo abstração do seu estatuto simbólico quer dizer ela destrói o sentido simbólico do corpo humano na medida que o reduz a um aglomerado de pedaços que se colam aos outros mecanicamente e depois para tentar recuperar esta unidade que só pode ser captada pela experiência real vamos dizer do fluxo interior da percepção real etc etc vai ter que inventar teorias como fluxo vital energia vital etc etc tentando colar essa coisa vitalismo o homem da renascença que é um período um pouco antes pensava-se como microcosmo o microcosmo era o corpo animado que participava da grande alma do mundo como é que nós participamos da grande alma do mundo através deste fluxo permanente vamos dizer de sensações e imaginações que está no fundo de nós e sem o qual o pensamento é nada a anatomia no desenvolvimento que ela sofre no século XVI pode ser interpretada desde logo como uma operação de desmantelamento sistemático e metódico do microcosmo do qual ela corta os liames vitais que o ligavam ao macrocosmo o que que sobrou no mundo de Descartes sobra a coexistência quer dizer os dados dos sentidos externos e mesmo assim só a parte matematizável dele e de outro lado o raciocínio lógico a imaginação é excluída como diz é a louca da família é a imaginação que garante essa unidade se você acabou com ela acabou com o mundo das analogias dos símbolos do mito etc etc acabou a unidade só sobrou esses dois pedaços e isso por sua vez é um novo mito só que é um mito falso do qual ela corta os liames vitais que o ligavam ao macrocosmo e recorta desmonta como se desmonta um artefato uma máquina a anatomia de certo modo realiza o assassinato simbólico do microcosmo nasce então essa terrível suspeita que o homem talvez esteja inteiro lá na carne muda do cadáver era impressão que tinha Descartes de que na realidade elas são apenas máquinas Descartes conta que ele às vezes olhava para a janela e via as pessoas andando na rua e ele diz não dá para saber se as pessoas tem uma alma dentro ou se são apenas artefatos que estão andando a experiência claramente esquizofrênica e note bem que o 10 esquizofrênico dos estados patológicos faz parte de um processo inicial que é de esse nome de desimaginação Gabriel Desé no livro Psicopatologia Geniale chama de desimaginação quer dizer você corrói ou desmonta desmantela ou esfarela a unidade simbólica da experiência interior então sobra só aqueles pedaços e daí eu já não sei mas se eu sou eu ou se você é você e esta loucura que os caras chamam de ciência moderna a coleção que no anfiteatro de Leiden certo de quadro as sessões de dissecção é uma anatomia da natureza inteira ela isola descontextualiza aquilo que no grande discurso analógico do mundo na cultura simbólica mitológica anterior o grande livro do mundo estava unido em um só corpo ou seja tomado em um só texto o criador ali do anfiteatro que se chama Borel Borel após ter nomeado seu museu como microcosmo chama-o de maneira reveladora um cemitério cemitério que contém cadáveres que são aí ressuscitados pelo que ele chama de pela necromancia alícita do colecionismo ele sabe que isso é uma operação de necromancia mas eles não são na verdade ressuscitados como você poderia dizer que esses caras foram ressuscitados e estão lá mortos os objetos da coleção são outras tantas parcelas fragmentos relíquias de um universo explodido desfeito o colecionismo é para o macrocosmo o que a anatomia é para o microcosmo eu coleciono uma série de peças separadas mortas sem conexão o professor de anatomia e o colecionador que em Leiden acontece ser o mesmo que é o Morel se entregam a mesma autópsia de um mundo defunto morto e putrefeito como o fevereiro John Donne na sua própria anatomia do mundo então a partir deste começo que este foi o começo da modernidade você imagina porque que a percepção de coisas tão óbvias como esta função cognitiva vamos dizer imediata da imaginação que nos liga com a experiência do mundo real e nos mostra as conexões não como efeito de pensamentos mas conexão que brota diretamente da experiência como no caso das cartas se tornou tão difícil para nós são quatro séculos de fragmentação dilaceração isso não tem nada a ver que o especialismo na ciência não é isso que estão falando na própria tentativa de você reconstruir a realidade do mundo a partir desta dicotomia cartesiana tentativa que é absolutamente absurda impossível inviável é que reside toda dificuldade que as pessoas tem hoje de entender que existe por baixo da aparente inteligência dela que é inteligência verbal existe uma outra inteligência mais profunda que está operando o tempo todo e que é muito mais certa e que é a fonte de verdadeiro conhecimento em vez de se apoiar nisto aí ela se apoia no que? no consenso científico quer dizer a concordância entre vários raciocínios feitos por várias pessoas ao mesmo tempo que só pode incidir sobre um pedacinho da realidade desse tamanho e que jamais pode nos dar unidade real e cuja validade ela continua dependendo do mesmo princípio da unidade real da qual esse mesmo método se afasta infinitamente vamos dizer esta etapa da história cultural desse direito é fundamental para o surgimento do que? da mentalidade revolucionária essa mentalidade revolucionária é essencialmente inversão e mentira sem isto não teria sido possível quando a mentalidade revolucionária se forma de vários elementos que por si mesmo não tem a fonte revolucionária é mais ou menos isso que eu estou falando quer dizer não é que essas pessoas estavam preparando o movimento revolucionário não eu nem tenho a menor ideia disso mas estavam criando as condições intelectuais sem as causas da mentalidade revolucionária não poderia acontecer agora o fato é que esta situação que está sendo descrita aqui por Jean-Pierre Cavallier ela foi criada por um movimento revolucionário que é o advento do Estado moderno e do absoluto como eu já expliquei que isto é movimento revolucionário na hora anterior deu pra não ele deu pra não ele Obrigado.